A Natura é uma empresa de inovação por natureza. Todas as áreas de inovação da Natura trabalhando juntos em prol de um único objetivo. A gente selecionou os parceiros e agora é partir para a prototipação, piloto, até que a gente possa escalar essas soluções. E é um pouco de tirar a gente da zona de conforto. Sinto que na minha vida lá fora eu acabo pensando muito mais em relação a essas mudanças culturais que a gente tem que ter no modelo que a gente tem hoje para a gente ter um sistema mais harmônico. A gente recebeu solução do mundo inteiro. Olhando para um problema que você enxerga que é muito difícil de resolver de uma forma simples. O problema é de todo mundo. O que nós estamos buscando é expandir a nossa rede, conectando a nossa rede com hubs de inovação fora do país, fora da América Latina. E o que nós vamos fazer mais adiante nos desafios é conectar também nossa rede de consultores, nossa rede de consumidor final. É uma meta difícil, mas tenho certeza que com a rede que a Natura tem, a gente vai conseguir chegar lá. Temos vários já exemplos aqui da Natura dos últimos anos de como o poder da rede pode influenciar em nossas decisões. É genuíno o desejo de fazer essa transformação acontecer.